Somos a tropa que te excita Os preferidos por elas, os cobiçados por elas O bagulho é muito doido As piranhas ficam com dor porque nós faz gostoso Vem, vem, vem movimentando a tcheca Esfregando a tcheca Tá se rebolando na cabeça do careca Vem, vem, vem movimentando a tcheca Esfregando a tcheca O SSSS rebolando na cabeça do careca Uh, 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 a tropa tá capiru Uh, 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 prepara que vai piru Somos a tropa que te excita Os preferidos por elas, os cobiçados por elas O bagulho é muito doido As piranhas ficam com dor porque nós faz gostoso O Vitinho falou, hein Vem, vem, vem movimentando a tcheca Esfregando a tcheca Tá se rebolando na cabeça do careca Vem movimentando a tcheca Esfregando a tcheca O SSSS rebolando na cabeça do careca Uh, 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 a tropa tá capiru Uh, 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 prepara que vai piru Da, 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 Tchau, tchau.